No sítio do Pica-Pau Amarelo Opa! Se não é a dona mensageira no sítio do Pica-Pau Amarelo Vamos ver aqui o que nós temos de questão Luiz Henrique Juliano Pereira Salve Guga! Salve meu querido! Tranquilo? Grande trabalho que você faz! Muito obrigado! Você acha que a Chapada Diamantina saindo de Campinas Um bom roteiro para uma viagem de 10 dias? Valeu! Bora motocar que a gente troca essa ideia meu brother Meu amigo eu estava aqui pensando com os meus botões A Chapada Diamantina é muito grande Você vai precisar escolher qual lugar que você pretende se hospedar Eu e Dona Helda ficamos em Lençóis Que é bem bacana Fomos até Mucugê também Que é tão bonitinho quanto São duas cidades bem aconchegantes A questão da Chapada Diamantina É que um ponto turístico do outro é muito distante Então você vai precisar escolher Qual a cidade que você quer ficar Que atenda a sua expectativa Os seus pontos turísticos Porque o deslocamento vai ser considerável Existem lugares que você vai ter que rodar 100km para chegar E depois 100km para voltar Então isso tem que ser levado em consideração Se você sair de Campinas para Lençóis São aí 1800km 3 pernadas de 600km É puxado Puxado Porque as estradas Que você vai encontrar Não é duplicada É tudo vicinal Com muito caminhão para ultrapassar Radar, lombada O voadinho Então são pernadas de 600km Que podem te consumir aí 12 horas no seu dia Tocando 3 dias 12, 12, 12 horas Vou dizer para você Que o primeiro dia que você ficar em Lençóis Você vai querer ficar dormindo Vai perder o dia aí Moído Recuperando as tuas forças Não vai dar muito ônibus De pegar motoca E ficar se deslocando Se você for pensar São 3 dias indo 3 dias voltando Te sobra 4 dias Para passear Nas chapadas Como eu te falei Um lugar para o outro É muito longe Então avalia Os pontos turísticos Que você quer visitar E veja se é melhor Ficar em Mucujê Ou Lençóis Lençóis Eu acho que é mais legal Você tem a pratinha Você tem o morro do painácio Que estão mais perto de Lençóis Do que em Mucujê Então cara Daria Vou dizer para você 4 dias de motocada Ficaria mais suave Para chegar em Lençóis 4 dias para voltar Para Campinas 4 dias para ficar 12 dias Não foge muito Do que você está pensando De 10 12 Seria filé Mais em 10 Com um bom planejamento Meu brother Você vai se surpreender Com o lugar Beleza? De todo jeito Eu te desejo aí Boas estradas sempre Boas estradas sempre Saúde